A girafa já cansou de ser girafa e resolveu trocar seu nome, endereço, telefone, então Me diz, como é que a girafa vai responder por outro nome e explica essa questão E se eu precisar de uma girafa, me diz então como é que eu vou chamá-la E se eu precisar de uma girafa por aqui, como é que eu vou chamá-la então para se divertir Girafa Fátima, girafantástica, girafofinha, girafutebolística Girafa Fátima, girafantástica, girafofinha, girafutebolística A girafa já cansou de ser girafa e resolveu trocar seu nome, endereço, telefone, então Me diz, como é que a girafa vai responder por outro nome e explica essa questão E se eu precisar de uma girafa, me diz então como é que eu vou chamá-la E se eu precisar de uma girafa por aqui, como é que eu vou chamá-la então para se divertir Girafa Fátima, girafantástica, girafofinha, girafutebolística Girafa Fátima, girafofinha, girafutebolística Girafa Fátima, girafantástica, girafofinha, girafutebolística Girafa Fátima, girafafinha, girafofinha, girafifinha, 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 Legenda Adriana Zanotto